Até o dia 12 de outubro, o público poderá conferir a exposição Made By, feito por brasileiros. Uma verdadeira invasão de criatividade nos pavilhões, corredores e jardins do antigo Hospital Humberto Primo, também conhecido como Hospital Matarazzo na Bela Vista. Durante cerca de duas décadas, o espaço que ocupa uma área de 27 mil metros quadrados a poucas quadras da Avenida Paulista, teve suas atividades interrompidas. Agora, serve de espaço para abrigar essa fantástica mostra, que reúne obras de cerca de 100 artistas de diferentes países, metade deles do Brasil. Vale a pena conferir. Até dia 28 de setembro, a Caixa Cultural São Paulo recebe a quarta edição da Semana Internacional de Teatro de Animação do Sobrevento, que reúne sete destacadas companhias de teatro de bonecos contemporâneos, de diferentes especialidades, apresentando espetáculos em que a animação dos bonecos é feita por um ator, mais do que por um manipulador, dando origem a criações inusitadas. Um dos destaques é o espetáculo Som das Cores. A peça conta a história de Lúcia, uma adolescente que aos 15 anos perde a visão. Lembrando as mais famosas fantasias literárias e cinematográficas, a jovem se aventura num mundo do impossível, enfrentando todos os seus medos e inimigos. Lúcia quer recuperar sua visão, mas para isso ela terá de ver o mundo com outros olhos. Quem quiser conferir o espetáculo deve retirar o ingresso com uma hora de antecedência na bilheteria da Caixa Cultural São Paulo. Hoje, às nove da noite, o cantor e compositor Oswaldo Bosbá sobe ao palco da Associação Raso da Catarina para mostrar músicas dos seus discos matéria-prima e bom também. O artista promete encantar o público com ritmos variados, como bossa, blues, samba e jazz, com temáticas atuais sobre o cotidiano e o amor. Os ingressos para o show devem ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria. Vale lembrar que a distribuição é de um ingresso por pessoa. Não percam. Porque a Marte não acabou de parar, meu amor, não vou pro jantar, não chama ninguém, tem juízo, vê lá. Meu amor, não dá pra chegar, porque a Marte não acabou de parar. Meu amor, não vou pro jantar, não chama ninguém, tem juízo, vê lá.